Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, é com o amor de Jesus e o amor de Maria no coração que hoje nós queremos falar e trazer duas histórias místicas de Padre Pio e o Menino Jesus no Tempo de Natal. São relatos de filhas espirituais de Padre Pio para brilhantar o nosso tempo de Natal e abrir o nosso coração e nos trazer paz. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, o tempo de Natal é um tempo de renascimento do coração. Vamos fazer do nosso coração a manjedoura para recebermos o Menino Jesus. Quem de nós não quer ter a honra de poder carregar este menino em nossos braços, assim como o Padre Pio carregava? Vamos pedir esta graça a Deus para que nós possamos sentir o Menino Jesus não só em nossos braços, mas também no nosso coração. Muito prazer a você que não me conhece, eu me chamo Jorge e você está no canal Servos de Maria. Dê, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja no teu coração, que o Espírito Santo possa abrir o teu coração e a tua alma para receber estas mensagens, para receber estes testemunhos, para brilhantar o nosso Natal, para que nós possamos descobrir verdadeiramente o sentido e o amor do Natal em nosso coração. A experiência de Padre Pio teve com o Menino Jesus no tempo de Natal é algo surpreendente. Isso quem nos relata é o escritor Renzo Alegre. É um grande escritor italiano que escreveu várias obras de Padre Pio. Ele nos disse que no Natal e a imagem do Menino Jesus provocava sentimentos de infinita ternura em Padre Pio e que com grande frequência fazia Padre Pio chorar, pois Padre Pio tinha um imenso amor e uma imensa devoção ao Natal e ao Menino Deus, ao Menino Jesus. O Padre Pio nos conta que Padre Pio disse uma vez a Rafaelina. A Rafaelina é uma de suas filhas espirituais. Padre Pio confessa a sua filha espiritual a seguinte mensagem. Quando começou a Santa Novena em honra ao Menino Jesus, senti como se meu espírito estivesse nascendo de um novo para uma verdadeira vida. senti como o coração fosse muito pequeno para abraçar todas as nossas bênçãos celestiais. Minha alma se sentia como se estivesse se desentregando na presença de Nosso Senhor, que se fez homem. Como não amá-lo para sempre com um fervor que nunca se desgasta? Abramos nosso coração ao Menino Jesus, cuja alma não tinha mancha do pecado e saboreamos a doçura e a suavidade de que é amá-lo. Olha só, meus irmãos, que grande relato de Padre Pio. Aquilo que nós falamos no começo de nossa mensagem, que nós temos que abrir o nosso coração e buscarmos renascer na verdadeira vida em Cristo Jesus. E o tempo de Natal é o tempo propício para isso. Quem de nós não quer a paz mundial? Quem de nós não quer o fim desta pandemia? O fim de todas as coisas malignas no mundo? E para isso acontecer, vamos abraçar com amor este tempo de Natal? É um tempo, sim, trocar presentes, é um tempo de ensinamento, mas é um tempo maior de nós voltarmos 100% para a graça de Deus, ensinando às nossas crianças o verdadeiro valor do tempo natalino. Qual é o valor? O nascimento do Menino Jesus, aquele que veio para nos salvar e para nos guiar a toda a eternidade. Continuamos, meus irmãos. Talvez por isso, o abençoou com uma experiência impressionante, que uma pessoa que estava com o Padre Pio, também pôde testemunhar pouco antes da missa da meia-noite de Natal, este é mais um relato de uma filha espiritual de Padre Pio, que Renzo Alegre vem contar para nós. Padre Pio gostava sempre de celebrar as missas, no dia 24 ou dia 25 de dezembro. Nesta grande celebração que aconteceu no dia 24 de dezembro de 1922, algo surpreendente aconteceu. É o que vai nos relatar Lúcia, que também era uma das filhas espirituais de Padre Pio. Meus queridos irmãos, a você que está gostando do nosso canal, deste momento de espiritualidade e fé, se inscreva, acione o sininho de notificações, curta os nossos vídeos, compartilhe, e lembre-se da nossa promoção, 10 mil servos de Maria. Quando chegarmos a este número com a graça de Deus, nós vamos sortear uma linda imagem de São Padre Pio e um santo terço, para brilhantar o teu dia, para que você possa, com essa devoção, chegar na graça, através das bênçãos da Virgem Maria e São Padre Pio, para chegar ao colo de Deus. Lúcia nos conta a seguinte história. Os frades haviam trazido um enorme braseiro à sacristia, e muitas pessoas estavam paradas ao redor para se aquecer. Estávamos rezando o rosário, enquanto esperávamos a Santa Missa. Preste atenção, Padre Pio rezava conosco. De repente, uma áurea de luz, e viu o menino Jesus aparecer em seus braços. Olha só, Lúcia olha para Padre Pio, e de repente, uma luz transborda sobre ele, e aos braços de Padre Pio, estava o menino Jesus. E ela relata, que lindo encontro, entre o menino Jesus e o Padre Pio. E Lúcia continua o seu relato. Padre Pio se transfigurou. Seus olhos contemplaram o menino resplandecente em seus braços. Seu rosto foi transformado em um sorriso pura, e, por surpresa, quando a visão desapareceu, Padre Pio se deu conta, pela forma que eu olhava para ele, que eu tinha visto tudo. Padre Pio se aproximou de mim, e me disse, não conte nada a ninguém, guarde tudo no teu coração. Olha só, meus queridos irmãos, que humildade de São Padre Pio, ter o menino Jesus em teus braços, na noite que antecedia o Natal, e Lúcia pôde contemplar. Imagina se nós tivéssemos esta graça. Vamos pedir esta graça a Deus, para que nós possamos contemplar o menino Jesus dentro do nosso coração, com o auxílio de São Padre Pio, dos anjos e os santos de nosso Senhor, com o intermédio da bem-aventurada Virgem Maria, e São José, seu cartíssimo esposo, para que nós possamos entender, que neste tempo de Natal, é um tempo de renascimento, de paz, adoração e amor ao menino Jesus. Estas foram impressionantes histórias, contadas por filhas espirituais de Padre Pio, que vêm nos ensinar, que o tempo de Natal, é o tempo de abrir o nosso coração, ao menino Jesus, o menino Deus, que nasceu para nos salvar, e para nos libertar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria! São Padre Pio rogai por nós, que seja adorado e glorificado a todo momento, Jesus, no Santíssimo Sacramento. Mãe Maria Santíssima. 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 Mãe Maria Santíssima.